Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia e creia Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem Eu te amo 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 Eu te amo